Oi, tudo bem? Eu sou o locutor e produtor Edson Mídia. Trabalho com gravações comerciais já há algum tempo e a seguir alguns dos nossos trabalhos. Confira! Prepare-se, prepare-se. A festa que foi sucesso na primeira e segunda edição está de volta. Está de volta. Vem aí sábado dia dezoito de julho. Vem aí sábado dia dezoito de julho. Vem aí sábado dia dezoito de julho. O grande dia chegou. É hoje. Na Usina Café em Grajaú, Maranhão. DJ Wagner, o próprio original e anjo tenebrosa. Neste domingo tem som ao vivo. A partir do meio-dia no Balneário Sombra e Água Fresca. A partir do meio-dia. No Balneário Sombra e Água Fresca. BR trezentos e vinte e quatro saída para Salvador. Atenção, bailão para todas as idades. Bailão para todas as idades. O rei da pizza lança para toda a família. O rei da pizza lança para toda a família. Bailão sertanejo e forró do bom. Ele só pensa, ele só pensa em fazer amor. Todas as quinta-feiras a partir das oito da noite. Todas as quinta-feiras bailão é no rei da pizza. Rua vinte e um de março quarenta e nove. Em frente ao cartório. No centro de Francisco Morato. Vem aí dia vinte e dois de março de dois mil e quinze. Dia vinte e dois de março de dois mil e quinze. Segundo o Raleiro. É neste domingo. É neste domingo. É neste domingo a partir das quinze horas no Bar do Valdir. É neste domingo a partir das quinze horas no Bar do Valdir. Grande torneio de sinuca. Grande torneio de sinuca. Sítio com salão de festas. Recanto dos teutônios. Pousada Vó Maria. Está cansado? Que tal desfrutar de momentos agradáveis? Junto à natureza. A Pousada Vó Maria lhe proporciona estes momentos. Atenção cliente amigo. No supermercado Luau sua economia está garantida. Confira as ofertas. Café forte duzentos e cinquenta gramas. O Ponto do Açaí convida você para fazer o melhor happy hour da cidade. Traga seus amigos e família. Para saborear a melhor pizza da cidade. Num ambiente super tranquilo e agradável. O Ponto do Açaí trabalha com uma variedade de pizzas, crepes, hambúrgueres e açaí. Point Car Lava Jato. Point Car Lava Jato. Agora na nossa cidade. Procure pelo Point Car Lava Jato. O Pastor Vicente e sua equipe de fé convida você nesta segunda-feira, às sete e trinta da noite, pelo crescimento financeiro. Você que se encontra desempregado com dívidas no fundo do poço, venha receber prosperidade de Deus. Gostou? Então entre em contato comigo agora mesmo, através do WhatsApp. Meia dois, oito meia zero oito, meia um zero três. Será um enorme prazer atendê-lo. Gravações com o menor preço do Brasil é aqui. Locutor e produtor Edson Mídia.